No último sábado tivemos o primeiro treino da Old Stock, trazendo os antigos Opalas para a pista de Interlagos. O treino contou com uma tomada de tempo, com todo o período da manhã, além de presença de muitas pessoas, além de personalidades do automobilismo. Muito bate-papo, muita conversa e ainda nosso apresentador João Vasconcelos fez duas entrevistas sensacionais com o grande piloto Arthur Bragantini, além também do idealizador da categoria Paulo Solares. Fiquem agora então com as entrevistas. Bom, estamos aqui com o Arthur Bragantini, depois do primeiro treino da Old Stock. Arthur, como que foi esse primeiro treino? É, realmente foi um treino coletivo, né, para quem já estava com os carros prontos, para a gente começar a fazer os acerdos, os devidos acerdos, não porque seja o carro uma novidade, né, mas é adequar ele, da época que ele era para agora, a gente adequou, temos freios mais seguros, temos freios melhores, os pneus são diferentes, entendeu, estamos usando o pneu radial de um carro de rua, então a gente está adequando a ele a essa situação. O resto é o que ele era antigamente, quer dizer, não tinha diferença para agora, entendeu, com a extensão desse detalhe. Motorização continua a mesma, os seis cilindros, ou teve mais alguma mudança, comando? A motorização continua a mesma, a gente está usando um comando de 268 graus, que é um comando mais específico para usar um carburador só, mas basicamente é o mesmo motor com mais ou menos a mesma cavalaria que tinha antes, né. Agora, nesse primeiro treino, vocês tentaram buscar marcas, tempo, ou foi só realmente para fazer um shakedown? Não, foi realmente para fazer um shakedown, né, para a gente saber o que o carro é hoje, nessas configurações atuais, né. Então, não foi importante saber tempo, volta rápida, essas coisas todas, porque a gente ia fazer uma série de acessos, então você precisa parar toda hora para fazer essa série de acessos, né. Então, com relação à volta rápida, realmente não nos preocupamos, não. Você vai andar no campeonato em dupla com mais algum piloto? Em princípio, ele anda em dupla com o Paulo Solaes, né, que ele, na verdade, é um dos dois representantes da categoria, mas ele prefere que eu ande sozinho, porque isso que não vai ter tempo para fazer a diminuição, o evento e sentar e guiar. Ele prefere que eu ande sozinho e ele vai ficar só com essa parte do evento. Muito bacana. Uma outra pergunta para você. De todos os carros, quantos nós já temos prontos para começar o campeonato? Olha, a gente tem uma... Para começar o campeonato, a gente tem até uma ideia. Hoje a gente tem inscrito quase 40 carros. Diria que hoje, nesse momento, o que seria pronto, contando com os de fora do estado, que não puderam vir hoje, por causa da distância, mas hoje eu diria que temos 18 a 20 carros prontos. Muito bacana. Fora do estado, nós vamos ter provas também ou só aqui no autódromo de Interlavios? É, na realidade, a gente tem que ser um campeonato brasileiro, sabe? Você não pode ser um campeonato regional, porque o regional não atrai patrocinador. O que atrai patrocínio, exatamente, você fazer com isso o nacional, né? Isso sim, você consegue investimento, né, para você poder ter um patrocínio de porte para cobrir todas as despesas. Porque o regional, você não consegue muita coisa com o regional. Em termos de patrocínio, de mídia televisiva, né? Porque a mídia e a televisão não se interessam se fazer corrida só no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Então, vai ser... Eu diria que talvez o maior número de provas seriam em São Paulo, né? Cada etapa são duas corridas, na realidade, né? Mudadas duplas. Então, pode ser que a maioria seja aqui em São Paulo, mas vai ter que sair para a Goiânia. A gente já tem até um convite, né, para correr em Goiânia. Estão querendo que a gente faça lá uma corrida em outubro. E aí vai fazer Goiânia, fazer o Sul, que o Sul é muito bom de público, né? Fazer o Paraná, entendeu? Então, a gente tem que ter, pelo menos, um em cada lugar. Tem já data para a primeira etapa do campeonato? Tem. A primeira prova do campeonato está prevista para válida já para o ano que vem, né? Que a primeira prova do calendário do ano que vem vai ser em dezembro, dia 22. Tá ótimo. Bom, Arthur, muito obrigado. Boa sorte. Em breve vamos ter mais entrevista com você. Quem dera, no pódio, hein? Obrigadão, Arthur. Foi um prazer. Vamos lá com o Paulo Solares, um dos idealizadores, opa, lá vem aqui em Oscar, da categoria Old Stock Race. Paulo, foi o primeiro treino coletivo da categoria. O que você achou? Bom, tem vários aspectos, né? Um primeiro treino é sempre um... Você tem que ver os carros, esse amortecedor tá bom. Foi uma coisa mais para ter um primeiro contato do carro na pista, sem nenhuma outra intenção. Algumas pessoas estão de tempo e tudo mais. O que eu posso dizer é que esse carro, pelo que ele já demonstrou, é um carro que vai andar em 55 e talvez menos, depois que tiver tudo muito ajustado. Mas o mais importante, que pra mim é uma satisfação, é perceber o ambiente que se criou em torno disso, a quantidade do público que veio ver apenas um treino simples, o interesse de patrocinadores, de pilotos. Isso pra mim é um motivo de muita satisfação. Estava conversando até com o Arthur, que vai dividir o carro, compartilhar com você. Vocês já têm interesse até de outro estado, ele tava falando de Goiânia. É, o campeonato vai ser um campeonato brasileiro. Vão ter corridas em Interlagos aqui em São Paulo e algumas provas fora, né? Hoje tá meio complicado, porque você vê Interlagos tá com essa reforma que não termina nunca, que parece uma igreja. E a gente fica sem poder andar, quer dizer, o esporte tá sendo muito prejudicado. Se Interlagos estivesse funcionando direito, provavelmente a categoria já teria acontecido. Porque isso não parece, mas vai também para os pilotos e preparadores. Fica, bom, vou fazer o carro, mas não tem lugar pra andar, então a turma tira um pouquinho o pé. Mas mesmo assim, nós já estamos com 38 carros sendo construídos em fase final, quer dizer, hoje vieram 12 pra cá. Quer dizer, a categoria acontece de um jeito ou de outro. E vamos ter umas três provas, talvez fora de São Paulo, Goiânia e Curitiba. Tudo agora tá um pouco assim, não muito definido, porque... Acertar as datas de São Paulo, pra ver as datas de fora, isso não parece mais de você ajustar. Mas com certeza vão ter corridas fora também. Ajustar o calendário, tem ainda que vir data com o CBA e tudo mais. É, exatamente. Você sabe, na hora que chega nas federações, começa a complicar um pouquinho, né? Mas isso aí parece que é assim que funciona. Bom, Paulo, muito obrigado. A gente ficou realmente admirado. O número de pessoas, o público aqui, tá muito bacana. Vamos aguardar então a primeira prova do campeonato. Já desejando boa sorte pra você junto com o Arthur. Muito obrigado e é um prazer ter você aqui ajudando a divulgar o nosso evento. Prazer é nosso. Obrigado. Obrigado, Paulo.